Gente, tudo bem? Começando mais um vlog. Hoje eu tenho um evento de blogueiras, então eu quero gravar o meu dia pra vocês. Eu não acabei gravando mais cedo, porque foi tudo tão corrido. Acordei, tomei banho, que o evento é o meio-dia e meio. Agora são meio-dia e quinze, já tô saindo um pouquinho atrasada. Eu ia sair meio-dia. Aí corri, me maquiei, sei que cabelo, arrumei cabelo. Ah, e eu gravei o vídeo mostrando essa maquiagem, um Get Ready. Acho que por isso que eu também me atrasei um pouquinho. E olha só, gente, que linda! E, bom, espero que vocês gostem. E é isso. Então agora eu vou só fechar meu computador, fechar as coisinhas aqui que eu tava fazendo. De manhã e partir, daqui a pouquinho eu falo mais com vocês. Ah, o nosso almoço vai ser lá no Tata Sushi, que é na Rua João Cachoeira, 278. Até já. Um trânsito, um trânsito absurdo. Agora são meio-dia e cinquenta e cinco, era meio-dia e meio. Mas o Waze diz que mais uns dez minutos eu chego. Só que tá horrível. Olha o reflexo do meu óculos, dá pra ver. Olha só a entradinha já do Tata Sushi. Que linda! Eu amo isso aqui. Carpate de salmão. Amo, amo, amo shoyu. Esse aqui é tofu, enfim. Tudo que a gente já conhece. Segunda parte do nosso almoço aqui, ó. Berinjela, suquinho de melancinho. Esse aqui eu não sei do que que é nada. Mas tudo que eu comi até agora tá, ó, barabão. Olha só que linda a decoração aqui do teto. Aqui é bem bonita, as meninas aqui. Vamos pra lá. Essa mesa. Tá faltando gente ainda, mas olha aqui é muito fofo. Olha só esse Tata agora. Ele tá, tipo, lindo. A gente já come com os olhos, olha isso. Tata Sushi arrasando, sério. O meu marido Ikiyama. Vou trazer ele pra conhecer. Gente, a gente tá aqui no almoço e acabamos de fazer um recebidos. Com a Aruana, a Tami. Aqui, ó, as coisas. Olha isso. Gente, vocês não tão entendendo. A gente já gritou, já fez tudo. Ela abriu. É muita coisa. Ela abriu e mostrou tudo pra gente. As minhas coisas já estão no carro que a Maffê colocou. E eu vou mostrar. Depois eu gravo um vídeo só de recebidos. E tem muita coisa muito legal. Gente, a Kena tem algumas meninas. Eu queria mostrar só a Maffê. Ela não apareceu aqui ainda. Ela que é uma das organizadoras do evento foi muito bom, amiga. Eu vou botar uma vez em você. Tá bom. E eu voltei recheada de coisas. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Tem uma caixa aqui. Olha essa caixa. Vou mostrar tudo. Tem isso, tem isso. Enfim. Não abri nada. Juro por Deus. Não abri nada. Pra não falar que ela abriu, eu só vi o que tem dentro dessa louça térmica da Camp. E... Opa, tô do... Tô ao contrário. E só. O resto... Eu cheguei no evento e minha amiga colocou no meu carro. E eu entrei e não vi nada. Então eu acabei vindo das meninas. Agora, os meus, nada. Vamos lá? Vamos começar. Bom, vou começar então mostrando o Camp. O que que a gente ganhou? A bolsinha térmica. Que é ótima. Como eu já ganhei uma no outro evento, essa aqui eu acho que vou levar pra praia e vou deixar lá. E deixa eu ver. A gente ganhou suquinhos. Muitos suquinhos. Esse aqui, ó. Tá até escrito lançamento. Esse aqui é de coco verde. Esse aqui é o de abacaxi. E esse aqui é o de pêssego. E a bolsinha térmica aqui, ó. É mara. Mara. Ah, agora, vamos pegar essa bolsinha aqui, ó. Roxinha. Ah, soft hair cosméticos. O que será que veio? Esse aqui é outro. Soft hair. Nossa, gente. Olha que maravilha. Pra hidratar o cabelo. É óleo de coco. Deixa o cabelo maravilhoso. Que é mais manteiga de coco e pracaxi. Não conheço. Mas olha que demais. E é um potão. Isso aqui rende muito. Muito mesmo. E aí veio o óleo de coco lá em sachê. E o óleo de coco vegano. Também em sachê. Esse aqui é ótimo pra levar pra viagem. Agora é da Carla Bianchi, assessoria. Ai, eles são muito fofos. Olha. Ai, que lindo, gente. É da Magic Color. É um banho de vinagre capilar. Máscara reconstrutora. Impermeabilizante. E esse aqui é um... Ah, é um olhinho. Um olhinho. Da Magic Color. Que embalagem linda, né? Adorei. Bom que agora o cabelo tá, ó... Tem muitos cuidados. Eco Belly. Profissional. Aí veio. Esse shampoo matizador. Opa, arrasaram. Tom platinado. Adoro. É o platinado que é o tom que eu mais gosto pro loiro. O condicionador. Então, shampoo. Condicionador. Tá, linda a embalagem, né? Amei, Eco Belly. O que mais? Veio... Uma... Máscara matizadora. Eu passo três. Ó, todos eles têm número. Esse aqui é o três. Shampoo é um, condicionador dois. E vieram dois potinhos. Vamos ver o que que é. Um reconstrutor efeito T. É com colágeno e elastina. É uma nutrição. E esse aqui... É... Ó, aqui, ó. A embalagem tem a roxinha, branca e roxa. E esse aqui... Cabelo passado a ferro. Efeito liso imediato, ó. É uma máscara. Nossa, que legal. Sacolinha. Mãos da Terra. Arte em acessórios. Que fofo. Aí vou ter que abrir. Olha, gente, que gracinha. Arte em acessórios. Ai, adoro quando eles mandam assim, super... Super bonitinho. Um carinho super fofo. Ai. Ai, é um... Que lindo. Ó, um brincão. Amei. Lindo, lindo, lindo. Ah, uma sacola da Lipton. Lipton devem ser chás. Olha, chá. Opa! Chá. Esse aqui é de... Menta. Esse aqui é de... English Breakfast. Café da manhã. Um, dois. Camomila e mel. Nossa, camomila e mel. Que diferente. E esse aqui... Chá verde. Sabor frutas vermelhas. Amo. Eu não gosto quando é só chá verde, sabe? Agora é uma misturinha assim. Eu adoro. Da Lipton. Muito fofo. Ai, boa. Ai. Gente, olha essa caixa. Ai. Ai, olha. Nanda Brusinho. Eu aguento um carinho fofo desse. Não aguento. Vou abrir com o maior amor e carinho essa caixa. Essa caixinha é da... Valori. Eu acho que se fala Valori. Ou Valori. Mas acho que é Valori. Olha, parabéns. Nanda Brusinho. Ai, gente. Olha, adoro ainda. Manda um... Uma cartinha falando sobre os produtos. Vamos lá. Uma máscara de três minutos. De ácido hialurônico com blend de vitaminas. Uau. Acho que isso aqui é pra pele. Né? Não. Pro cabelo. Eu li aqui ácido hialurônico e já imaginei que era pra pele. Aqui, ó. Máscara de três minutos. Uma restauração com hidratação que equilibra o pH dos fios. Um shampoo. Power Repair. Ação regeneradora e ultra-reconstrutora. E esse aqui é um leave-in. Ai, ele é termoativado. Ó. Ótimo pra quando quer usar o... O secador, chapinha, alguma coisa. Adorei, gente. Olha que fofos. Colocaram até um papel de seda. Hershey's. Gente, para. Hershey's, te amo. Olha isso. Hershey's mais amendoim. Os dois são de amendoim. Posso abrir um agora? Gente, tem coisa melhor do que estar gravando um vídeo e chegar comida? Não, não tem. Podem mudar comida sempre. Agradeço. Ah. Não. Ainda bem que eu abri. Olha isso. Olha isso. Com estampinhas de animal print. Ah. Que fofos. Deixa eu ver. Eu quero. Eu quero. Azebrinha. Vamos comer azebrinha. Meu Deus. E o cheiro de amendoim? Eu amo amendoim. Paçoca. Amo, 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 amo. Hum. Ai. Que bebe. Não, que delícia. Ah, peraí que mesma coisa. Vieram mais felizes. Chocolateinhos em barra. Esse aqui é o de cranberry. Esse aqui é o de cranberry, 60% cacau. 60% também o tradicional, chocolate, chocolate amargo. Cranberry e o tradicional. E mais um. Gente, que delícia. Que bebe. Gente, é uma cerveja. Olha, que linda a embalagem. Ó. Linda a embalagem, né? Adorei. Eu não tomo cerveja, mas quem vai amar é o átimo. Marco Boni. Marco Boni. Espero que vocês tenham mandado. Escova. Estou precisando. Ai, uma necessaire roxinha. É o kit practice. Olha que bom pra viajar. Pra porta sabonete, escova e pasta de dente. E uma buchinha. Amelinho. Ih, o que, o que, o que? Escova. Gente. Amo ganhar escova. Amo. Olha que linda. Adorei. Ah, combinando agora. Que fofos. Adorei. Colinha da Fusca. Chips de vegetal integral. Ah, comidinha saudável. Que legal. Vamos ver. Chips de vegetal integral. Esse aqui é o quê? Azeite astra virgem, alecrim e sal rosa do Malaya. Esse aqui deve ser uma delícia. Esse aqui é do quê? Pera. Ah, esse aqui é chips de batata doce e cenoura desidratada. Muito legal. Uau, tem um monte de coisa. Pera, vamos abrir. Esse aqui é um chips de batata roxa, batata doce, cenoura e vagem. Esse aqui é um chips de batata doce e mandioquinha desidratada. Esse aqui é um chips de batata doce desidratada, feito com azeite de oliva, sal rosa do Himalaia e alecrim. E esse aqui é um chips de batata doce e batata doce e batata doce e beterraba desidratada. Ai, que gracinha. A embalagem é linda. A embalagem é linda. Ah, essa aqui minha amiga tinha colocado na sacola. Ela falou, amiga, essa sacola rasgou. Não tem problema. Joga essa sacola. Ai, o que que eu ganhei aqui? Um mousse da Fairy Berry. É um mousse de perfume. Espuma perfumada corporal. Qual que é a marca, gente? Pera, eu vou descobrir. Eu acho que é essa aqui mesmo, ó. Fairy Berry. Esse aqui, fofinho. Esse aqui é o de Black Berry, esse. Ai, da Thaís Santoro. Acessórios. Vamos ver o que que veio. Ah! Que lindo! Gente, olha isso. Que brinco lindo! Amei! Nossa, é minha cara esse brinco. Juro. Minha cara. Gente, olha isso. O que é isso? É da Rica Festa. Eles tem loja na Pompeia. E a mega loja do Itaim. RicaFesta.com.br. Vamos descobrir o que é isso. Ai, patches! Um de... The Flash e um Shine. Ó! Adorei. Mas eu vou ver. Ó, pra onde vai esse pet? Ai, a caneta! É caneta. Mentira, gente. Para tudo. Gente, olha isso! É um flamingo. Amei, RicaFesta. Que fofo! Ele vai virar o meu enfeite. Gente, eu não vou usar como caneta. Eu vou. E a hora que acabar, ele vai continuar sendo um enfeitinho. Que eu vou montar meu escritório. Bem bonitinho. Ah, e eu deixei por último aqui a bolsa. E tem a carteira. Vamos começar pela carteira. É... É da... Ó, da Chanson. Bolsas. Ai, que linda. Caramelo. Gente, que carteira chique. Olha isso. Amei. Tô babando nela. Tô babando. Olha. Tem um monte de repartição. Que eu gosto de passar. Um monte de repartição. Cartões. Ah, isso aqui. Eu fico o pé da vida com carteira que não tem um zíper. Linda, linda. E agora vamos ver a bolsa. Ai, gente. Olha, olha o que eu vi. Tem até meu Instagram aqui, ó. Dicas Bainanda. Que fofo. Ainda colocaram um coração. Amei. Olha que coisa mais linda. Olha. Ela vem com uma alça maior. Se eu quiser usar, tirar colo. E o espaço dela é ótimo. Tô apaixonada. Vamos tirar já essas coisas. Porque eu vou usar. Então, vamos tirar. Espera aí. Eu vou tirar pra mostrar pra vocês, inclusive. Linda, né? Jansson. Amei. O almoço foi muito gostoso. Lá no Tata Sushi. Tudo muito gostoso. Sério. E o que a gente achou mais legal foi o capricho. Enfim. Quando as coisas são assim fofas, dá mais vontade de comer ainda, né? Gente, eu ia gravar mais um videozinho hoje. Na verdade, era das comprinhas da viagem. Só que eu fui arrumar meu quartinho, arrumar as coisas. Agora eu tô morrendo de preguiça e eu não vou gravar mais hoje, não. Vou tirar a maquiagem, lavar o rosto. E amanhã eu faço tudo isso. Então é isso. Então o vlog de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo. Se inscrevam aqui no canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.